Salve, salve, alunos do terceiro ano! KUNI, Tópicos Especiais em Matemática, Estudando Geometria Plana. Nesta aula de hoje, vamos nos dedicar exclusivamente à resolução de exercícios da lista número 5. O assunto dessa lista, relações métricas no triângulo retângulo, com o destaque para o Teorema de Pitágoras. Os detalhes da teoria desse assunto foram tratados na aula anterior. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho, sempre, sempre contando com a valiosa e valorosa presença de todos vocês que estão acompanhando esta aula. Então, sigamos e sejamos felizes nesse trabalho. E aqui o exercício número 1, tá? Questão tranquila para a gente fazer o nosso aquecimento. Imagine que você está no ponto vermelho, você está aqui, conforme o desenho, e pretende chegar ao outro ponto sinalizado com o I, que é aqui. Suponha que o ângulo formado pelas ruas destacadas, esta é uma rua com 5 quilômetros e esta é outra rua com 12 quilômetros. O ângulo entre elas é de 90 graus e está no enunciado. Então, eu vou colocar o símbolo bem aqui, porque elas são perpendiculares. Ok? Se você não seguir o caminho tracejado, ou seja, se você não fizer isso, e sendo possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, ou seja, isso, tá, que está aqui com essa linha preta, quantos quilômetros você percorreria? Aqui nós temos, então, um triângulo retângulo, tá? Este é um cateto com 12 quilômetros. Este é outro cateto com 5 quilômetros. E esta é a hipotenusa, conforme eu estou identificando com o meu cursor. Vou chamar a hipotenusa de X, que é o que eu quero calcular, e aqui eu vou chamar o Teorema de Pitágoras. Os primeiros problemas que nós vamos trabalhar, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, que é das relações métricas a mais importante. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, está aí, X ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Desenvolvo esta conta simples. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Somando 25 com 144, obtenho 169. X ao quadrado é igual a 169. X é a raiz de 169, que é um número inteiro. Esse é um triângulo retângulo em que um cateto mede 5, o outro cateto mede 12 e a hipotenusa mede 13. E a unidade aqui, 13 quilômetros. Destaco, a resposta, nada mais a dizer. Toquemos o barco. Vamos para o próximo exercício. 2. A figura mostra uma antena transmissora de rádio de 72 metros de altura. Então, quer dizer que a distância entre o topo até o solo é 72 metros. Vou colocar isso no desenho. Observe. Ela é sustentada por três cabos de aço que ligam o topo da antena ao solo. Vou dar um destaque para os três cabos de aço. Coloquei na cor azul. Em pontos que estão a 30 metros da base da antena. Então, aqui do solo até a base da antena, 30 metros. Para cada um dos cabos de aço. Vou dar um destaque também para essa distância aí, que liga o topo do cabo até a base da antena. Agora vamos para a pergunta. Quantos metros de cabo serão gastos para sustentar a antena? Então, eu vou querer esse comprimento azul, mais esse azul, mais esse azul. Vou dar um nome para cada um deles. Como é de praxe, X. Então, encontrou X, multiplica por 3 e você terá a resposta do exercício. Veja. Esta linha vermelha, que é a altura da torre, é perpendicular a esta linha preta. Então, coloquei o ângulo reto. Esses três triângulos são congruentes. Eu vou destacar qualquer um deles. Por exemplo, esse aqui, onde está o meu cursor. E chamar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é essa linha azul, é 72 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Então, está aí, tá? X ao quadrado, 30 ao quadrado, mais 72 ao quadrado. Resolvo esse 30 ao quadrado, este 72 ao quadrado. Tenho 900, 5.184, que é o resultado dessa conta. Somo esses dois, e X ao quadrado é 6084. Nesse momento, vamos supor que você não está com a calculadora e você quer fazer essa operação aí no braço mesmo, tá? Alguns concursos, alguns vestibulares, algumas situações, você é privado do uso da calculadora. Então, eu vou fazer aqui um, vamos dizer assim, um comentário para dizer como proceder, tá? Você vai ter que extrair a raiz quadrada desse número, que pode ser exata ou não. Uma maneira de você proceder, tá? Na esperança de que seja exata, é fazer o que eu vou indicar aí do lado direito da sua tela. Observe. Raiz quadrada de 6084. Este número tem quatro dígitos. Então, a raiz quadrada vai ter dois, é a metade, tá? Se o número tem uma quantidade par de dígitos, a raiz quadrada vai ter a metade. Então, deixei aqui o espaço para o primeiro dígito e para o segundo dígito desta raiz quadrada. Aí, o truque é o seguinte. Você pega este número e divide aí em duas partes iguais, né? Divide ao meio, melhor dizendo. Dois primeiros algarismos e os dois últimos algarismos. Aí, você vem neste primeiro bloco, que é o 60, tá? Este primeiro bloco de dois algarismos e vai fazer a seguinte pergunta. Qual o maior número inteiro que elevado ao quadrado é menor ou igual a 60? Qual é o maior número inteiro que elevado ao quadrado é menor ou igual a 60? Será que é 5? 5 ao quadrado é 25, não é pouco. 6, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, tá? 8 ao quadrado é 64, passa. Então, quem atende aqui é o 7. Então, eu vou colocar 7 aqui, tá? Então, a raiz disso aí vai ser 70 alguma coisa, tá? 70 alguma coisa. Aí, para saber que coisa é essa aqui nas unidades, você vai olhar para as unidades deste número, que é o 4, tá? Aí, você vai se perguntar que número que elevado ao quadrado termina em 4. Pode ser 2. Então, 2 ao quadrado termina em 4. Mas pode ser 8, porque 8 ao quadrado é 64 e também termina em 4. Então, olhando para o algarismo das unidades, você faz essa pergunta. Qual é o número, tá? Que elevado ao quadrado termina em 4? O número de um dígito. Então, pode ser 2 ou pode ser 8, tá? 2 ao quadrado, 4. 8 ao quadrado termina em 4. Então, ou é 72 ou é 78, tá? Vamos testar! Não deu do caminho. 72 ao quadrado dá 5.184. Não é isso. 78 ao quadrado, 6.084. É exatamente isso. Então, a raiz quadrada de 6.084 é 78. Eu mostrei aqui um truque, tá? Se você não tiver calculadora, você tem uma maneira de proceder. Isso supondo que a raiz é exata, tá? Mas pelo menos, em alguma aproximação, alguma ideia, você tem. Então, esse é o escolhido. Aqui, 78. Este é o valor do x. Mas agora, observe. Não pare por aí, tá? Não pare por aí. Porque o que você quer é quantos metros de cabo. O cabo não é só esse, tá? O cabo é o 3x. Vou escrever aí, ó. Eu quero 3x, que é 3 vezes 78, que dá 234 metros. A resposta dá 234 metros. É a resposta do exercício número 2. Então, vamos para frente, que tem mais exercícios aí para a gente trabalhar. 3. Essa questão realmente é interessante, no sentido que ela tem um contexto, tem uma história, tá? E, às vezes, o aluno olha para esse layout, para esse volume de informações, às vezes, no Enem, porque essa questão, assim, tem uma cara de Enem inacreditável. Porém, porém, os cálculos e o desenvolvimento dos cálculos, eles são elementares, como você poderá perceber. Mas é preciso fazer a leitura, compreender para chegar nos cálculos. Então, acompanhe. Em um filme policial, ao investigar um furto, a polícia técnica encontrou uma pegada de salto alto, conforme a figura ao lado. Então, aqui, ó, a pontinha do salto e a outra parte do sapato. Porque aqui, onde está o meu cursor, não toca no chão. Tá? Então, a polícia, ela conseguiu detectar esta pegada. Para solucionar o caso, no laboratório, os peritos fizeram um esquema a partir da pegada do sapato. Então, fizeram esse esquema que está aqui. E esse esquema que está aqui, esse desenho, sabe, por si só, ele já tem as informações necessárias para o desenvolvimento do texto, do exercício. Mas esse texto de apoio, tá? Ele vem enriquecer, ele vem fundamentar o que está nesse desenho. Então, vamos acompanhar as informações e olhar para esse desenho. No esquema, as retas AB, AB é isso aqui, e AD, AD é essa aqui do chão, elas são perpendiculares. Está escrito aqui no primeiro item, mas está representado no desenho, porque tem o ângulo reto. Então, AB e AD são perpendiculares. Próximo item, o ponto C, que é esse aqui, ele pertence à reta AD. Então, o C está alinhado com A, está alinhado com o D. Próximo item, para compreender este desenho, o segmento AB representa o salto alto do sapato. Então, esse aqui é o salto alto do sapato, ó, tá? Aí, realmente, esse item aqui é importante. Isso não está escrito no desenho. Próximo item, o segmento CD representa a parte do sapato onde o antepé se apoia. É isso aqui, ó, tá? Que deu essa parte aqui da pegada, tá bom? É isso que representa o CD. Ok? A medida do segmento AC é 9 centímetros. Está escrito no texto, mas também está no desenho. A medida do segmento CD é 8,3 centímetros. Está no desenho e está no texto. Tá? Ok? Então, continuemos, tá? Interpretamos o desenho, a polícia coletou esta pegada e depois a polícia fez no laboratório esse esquema. Esquema, tá? Perito, tá? Esse cargo de perito da polícia civil, ou o que seja, exige um conhecimento da matemática, da física, da química, tá? É uma área, sim, aplicada das ciências exatas. Admitam que o sapato, que os que sapatos com medidas encontradas possuem, em geral, um salto com 12 centímetros. Aí eu vou colocar isso no desenho, tá? Que é isso aqui, ó. É o salto. A gente comentou isso lá no texto. Então, coloquei 12 centímetros. E considere a tabela que apresenta a relação entre o comprimento do pé. Então, essa tabela fala assim, ó. Se o pé tiver 23,3 centímetros, calça 35. Se tiver 24 centímetros, calça 36. E assim por diante. O comprimento do pé e o número do sapato é o que está nesta tabela. Aí a pergunta. Nessas condições, os peritos concluíram que a suspeita usava um sapato de número... Qual é o número do sapato da suspeita? 35, 36, 37, 38 ou 39? Tá? Qual é o número do sapato da suspeita? Ok. Para descobrir o número do sapato, você tem que descobrir o comprimento do pé. Aí você vem nesta tabela, tá? Encontra a correspondência e marca a alternativa. Agora, qual é o comprimento do pé? Tá? Eu vou colocar aqui do lado um desenho para facilitar a nossa compreensão. Tá? Então, olha só aqui um desenho onde tem um pé no sapato. Então, vem aqui. Tá? E esse aqui que é de acordo com o texto é o antepé. É onde toca no chão. Então, essa linha vermelha que é o comprimento do pé. Exatamente isso aqui, ó, na figura. Tá? Aqui está o salto, ó, que tem 12 conforme esse desenho. Então, do B até o C é a parte do pé que não toca no chão. E do C até o D é a parte do pé que toca no chão. Esse aqui você sabe. Você vai precisar apenas encontrar o BC, que você pode chamar de X, conforme eu coloquei aí, e chamar o teorema de Pitágoras para encontrar o X. ó, X, 12 e 9. É um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é o que eu vou escrever na sequência. Bom? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 9 ao quadrado é 81, soma 225. X ao quadrado, 225. Esse é um número pequeno, tá? A raiz quadrada dele é 15, tá? É 15. Então, quer dizer que isso aqui é 15 centímetros. Aí, eu vou somar com 8,3 para obter o quê? O comprimento do pé. Então, 15 mais 8,3. Vou encontrar 23,3. Aí, eu vou lá na tabela e vou ver qual é o número do sapato para uma pessoa que tem 23,3, tá? Centímetros de pé. Aí, ó, 23,3. Eu apaguei todo o resto. É 35. Ah! Então, a suspeita tem um sapato de número 35. Assiná-lo a alternativa A, tá? Problema tranquilo, de fácil resolução. Esta questão, ela, da forma que eu disse antes e afirmo novamente, é um problema que tem uma cara boa de Enem, tá? Texto, interpretação, mas, porém, cálculos que não são, assim, tão elaborados. Tá bom? Então, toquemos o barco. Questão 4, FUVEST. Uma escada de 25 decímetros de comprimento se apoia no muro do qual seu pé dista 7 decímetros. Esta questão não tem desenho, tá? Mas eu vou desenhar para facilitar, obviamente, a explicação. Então, tá aí. Este é o muro, a escada de 25 decímetros se apoiando no muro e o pé da escada a 7 decímetros do muro. O que está na primeira frase agora está no desenho. Se o pé da escada é este aqui, se afastar mais 8 decímetros, então, vamos colocar o desenho, eu vou pegar o pé da escada e vou afastar 8 decímetros. Não vai acontecer isso com ela, ó. O comprimento da escada continua o mesmo. a escada vai descer, tá? Verticalmente é o que vai acontecer. Pergunta, qual o deslocamento verificado pela extremidade superior da escada? Porque a extremidade superior estava aqui. Aí, quando ela afasta 8 decímetros, a extremidade superior vem para cá. Eu quero saber isso aqui. Esse que é o x do problema. Então, registre. Bom, como proceder, o que fazer para encontrar o x? Olha, a ideia é trabalhar nos dois triângulos retângulos que aparecem nessa figura. Porque quando a escada se apoia no muro, eu tenho um triângulo retângulo nas duas posições. Então, eu vou olhar para o primeiro desses triângulos retângulos. Aí, eu vou colocar uma cor na posição original da escada. Observou? Então, agora, aqui é 25, é a hipotenusa. Aqui é 7, é um cateto. E o outro cateto é a altura do muro. Eu vou dar um nome, eu não sei ainda. Chamarei de Y. E vou usar o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, mas cateto ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. Tá? O teorema de Pitágoras pode ser de duas maneiras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, mas o contrário também. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Essa é mais interessante para nós. Bom? Então, vamos registrar. Tá aí. Y ao quadrado mais 7 ao quadrado é 25 ao quadrado. Resolvo cada um desses quadrados. 7 ao quadrado é 49, 25 ao quadrado é 625. Passo 49 para lá, Y ao quadrado é igual a 576. Extraio a raiz de 576, que é exata e igual a 24. Bom? Então, eu encontrei esse Y aqui. Trabalhando com o triângulo retângulo formado pela posição inicial da escada. Vou dar uma limpada aí no texto, na figura, melhor dizendo. E vou considerar agora o triângulo retângulo relativo à posição final da escada. Aí. Aqui continua sendo 25, porque é o comprimento da escada. Aqui agora vai ser o 7 mais o 8, que é o 15. e este cateto vou precisar dar o nome para ele. Chamar de Z. E vou novamente utilizar o teorema de Pitágoras. Z ao quadrado mais 15 ao quadrado 25 ao quadrado. Escrevo aí do lado. Vou desenvolver esses quadrados. 15 ao quadrado 225, 25 ao quadrado 625. Vou passar o 225 para lá. Z ao quadrado igual a 400. Extrai a raiz quadrada de 400. Encontra o 20. O que nós queremos mesmo? Queremos o X. Mas pelo que nós já calculamos, o X agora é imediato. Porque se você pegar o Y, que é o 24, e subtrair do Z, que é o 20, você vai encontrar o X. Então, basta fazer a diferença entre esses dois. Eu vou clarear um pouco o desenho. e vou escrever isso que eu acabei de afirmar. Pega o 24 menos o 20, o Y menos o Z, e aí você vai encontrar o X, que é igual a 4 decímetros. Esta é a resposta desse exercício. Destaque! E continuaremos a nossa jornada fazendo mais exercícios. Agora o exercício número 5. Uma questão da UFG. Uma pista retangular para caminhada mede 100 metros por 250 metros. Deseja-se marcar um ponto P, conforme a figura, de modo que o comprimento do percurso A, B, P, A seja metade do comprimento total da pista. Calcule a distância entre os pontos B e P. Esse que é o X do problema. Anotei? Criei esta incógnita. Está aqui. É isso que eu quero. Vou criar uma outra também para me auxiliar que vai ser o AP, que eu vou chamar de Y. Nós temos aí então duas incógnitas, precisamos de equações, que é o habitat natural das incógnitas. Para escrever essas equações, agora uma leitura mais pausada do texto para coletar as informações. A primeira frase é apenas o comprimento da pista, já está registrado. A segunda frase fala do ponto P, ok, agora o que vem aqui é que é a essência. De modo que, quando resolvemos um problema de matemática e você tem essa sequência de palavras, de modo que, sabendo que, tal que, o que vem aí na sequência é imprescindível para a resolução. Então, eu vou destacar essa parte aqui, tá? De modo que, o comprimento do percurso ABPA, destaca essa parte do texto, isso aí está em português, traduz para o matemática vai ser o X mais o Y mais o 100. É isso que é o comprimento do percurso ABPA. Então, escreve aí. X mais Y mais 100. Seja, seja o quê? A metade do comprimento total da pista. Destaca esta parte da frase. O que é a metade do comprimento total da pista? É 100 mais 250. Que é quanto? 350. Então, escreve. Eu já coloquei o igual, porque uma coisa tem que ser igual a outra de acordo com o texto. vamos isolar o Y, que é o cara que eu não quero. Eu não quero, eu isolo, eu quero o X. Então, eu passo o X para lá, menos X. O 100, quando passar, vai ficar 250. Então, 250 menos X. Aí, agora, eu preciso de mais uma outra equação, porque eu tenho duas incógnitas, tem que ter uma outra equação. Essa outra, eu posso, por exemplo, olhar para este triângulo destaque, que é retângulo, porque tem uma quina do retângulo, e aí, eu chamo, novamente, o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Então, eu vou colocar aí, na sua tela, X ao quadrado, mais 100 ao quadrado, Y ao quadrado. Mas, no lugar deste Y, eu posso colocar 200 menos X, que é o que eu vou fazer nesse momento. Observe. Aqui, aqui, não tem muito o que fazer. Esse quadrado, por enquanto, eu não estou a fim de desenvolver, mas aqui, o quadrado da diferença, aí tem que trabalhar. Então, aqui ficou como está. Quadrado do primeiro, eu só indiquei, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, por isso que deu 500X, mais o quadrado do segundo. Quadrado, X ao quadrado de K, X ao quadrado de Lá, eu posso cancelar. Aí, ficou uma equação do primeiro grau. É só passar o menos 500X para cá e o 100 ao quadrado para o lado de Lá. Daí, então, fico com esta expressão. Isso aqui, eu vou desenvolver 250 ao quadrado, é só fazer o 25, que é 625, e dobrar a quantidade de zeros. Esse aqui é fácil, é o quadrado de 10 mil. De forma que eu vou ficar com 500X, 62.500, menos 10 mil. Aí, subtraio, 500X, igual a 52.500. Passo 500 dividindo, 105. Destaca, 105 é a resposta deste exercício da UFG. Agora, acabou a resolução, mas eu vou fazer um exame de algo que eu quero que você compreenda. O X deu 105, então, eu posso marcar aqui 105, e o Y é 250 menos 105, que é 145. Então, eu vou apresentar para você a tela com essas informações. Está aí? Está? Este é um triângulo retângulo, assim como todos que apareceram até o momento, os três lados são números inteiros. mas isso não acontece sempre, não é qualquer triângulo retângulo em que os três lados são números inteiros, podem ser expressos por números inteiros. Vide um exemplo. Aqui 7, aqui 10. Se você usar o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa, vai dar raiz de 149, que é 12,2. Aproximadamente, porque este é um número irracional. Então, tá? Eu vou concluir essa aula falando a respeito de triângulos retângulos em que as medidas dos três lados podem ser expressas por números inteiros. Então, está aí na tela. Falar de triângulo retângulo em números inteiros. Que é o quê? Triângulo retângulo em que as medidas dos três lados em uma unidade conveniente podem ser expressas por números inteiros. Então, quando o cateto, o outro cateto e a hipotenusa do triângulo retângulo podem ser expressas por números inteiros, é isso que eu estou falando. Isso também é conhecido como um triângulo dessa forma, é conhecido também como triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico. Olha um exemplo aí. aqui 20 para um cateto, 21 para outro cateto e 29 para a hipotenusa. Isso é um triângulo retângulo. Pode chamar o teorema de Pitágoras. 29 ao quadrado, 21 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Resultado, lado esquerdo, igual do lado direito. Pode ter certeza, pode confirmar. Quando você tem um triângulo como esse, um triângulo pitagórico, você pode criar um outro. se multiplicar tudo por 2, é pitagórico. Se multiplicar tudo por 3, por 4, ou, por exemplo, por 5. Então, 20 vezes 5, 100. 29 vezes 5, 145. 21 vezes 5, 105. Pode aplicar o teorema de Pitágoras. 145 ao quadrado, é 105 ao quadrado, mais 100 ao quadrado. Esse aqui foi o que apareceu na questão da UFG. Esse aqui é filho deste aqui. Neste, onde o meu cursor está passeando, não existe fator comum entre os lados. Ele é chamado de primitivo. E o outro que vem dele é chamado de secundário. Anote. Primitivo, secundário. Tá? Agora eu vou colocar uma sequência bem interessante para a gente finalizar os nossos trabalhos hoje. Então, aqui, está no Gênesis 1, versículo 1 da história disso aqui tudo, que é o 3, 4 e 5, que eu falei na derradeira aula lá dos egípcios, os estiradores de corda. Esse aqui apareceu no primeiro exercício de hoje. É o 5, 12 e 13. Eu posso dizer que na escala da popularidade, esse aqui vem depois desse. E esse outro que apareceu no problema da escada. Aquele lá da escada que se apoiava no muro. Tá? 7, 24 e 25. Teste psicotécnico. Se concentre. Qual é o próximo? É preciso reconhecer um padrão aí. Tá? Que padrão é esse? Observe. Aqui, ó, é um número ímpar maior do que 1. Então, por exemplo, 3, 5, 7. O próximo é 9. Tá? E esse outro? Esse outro, eu digo que vai acontecer o seguinte. Essa lógica que está aí. É só você pegar aqui, elevar ao quadrado, subtrair 1 e dividir por 2. Acompanhe como dá certinho. 3 ao quadrado é 9, menos 1 é 8, por 2 é 4. 5 ao quadrado é 25, menos 1, 24, por 2 é 12. 7 ao quadrado é 49, menos 1, 48, por 2 é 24. E o outro, hein, professor? O outro é esse, é o consecutivo. 4, 5, 12, 13, 24, 25. Então, esse aqui é o consecutivo. Mas pode escrever também uma formulazinha para ele. É muito parecido com essa, só que aqui é mais. Então, qual é o próximo? Aqui vai ser 9, então 9. E aqui, 9 ao quadrado, que é 81, menos 1, que é 80, por 2, 40. E esse aqui é o consecutivo, que é o 40 e 1. Tá? Ok? Então, esse padrão que está escrito aí é coisa antiga também. Aparece nos trabalhos citados a respeito dos pitagóricos. É o método de Pitágoras. Tá? Essa aí não é a única maneira de você encontrar triângulo pitagórico, ou seja, triângulo retângulo em que os lados são inteiros. Tiveram alguns exercícios que eu resolvi que não enquadram nesse padrão. Tá? Mas esse é o padrão que foi tratado pelos pitagóricos. Os pitagóricos trabalharam com isso. tá? Então, meus amigos, na próxima aula continuaremos a resolução dos exercícios e procure fazer, se adiantar, conhecer essa lista nos moldes da lista 4. Estou trabalhando com detalhes, pensando na 8. Eu espero também que você tenha este pensamento. Então, até mais. Grato aí pela presença de todos que acompanharam esta aula e até a próxima.